É Sobrou olha o Bahia chegando dentro da área tirando a do Vitória ali a Luana sobrou a Ariane olha a Ari fez o pipô bater para o gol com a fã Gol Alegria Alegria Que alegria, 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 alegria Gol do Bahia Que virada sensacional Virada de centroavante Dominou a bola Ela que não é centroavante Dominou a bola, girou, bateu colocado Sem chance de defesa para a goleira Ingrid O Bahia abre o placar cedo Aqui em Pituaçu e dobra a vantagem Que tinha no placar Ari camisa 27, a mesma autora do gol Lá em Simões Filho Bahia tem 1, Vitória tem 0 É isso aí João, agora a tranquilidade fica ainda maior E aí a Caiusca na boa Vem embora a Caiusca, deu o passe no erro Vai fazer o segundo, ele Gol Ele É gol, é gol, é gol É a alegria do estado, é gol do Bahia Ela recebeu linda Ela recebeu Formosa Ela recebeu aquela bola já Faz E me consagra Ela em 2x0 Bahia Pois é João, é aquele tipo de bola Que é faz e me abraça A Caiusca tocou Olhou a ela em boa posição A ela dominou Fez o que muita gente não faz Nesse tipo de bola, né João Teve calma, frieza Dominou, tinha tempo Olhou onde queria bater E colocou a bola no canto do gol da Ingrid O Bahia faz o segundo Aqui em Pituaçu Ela em camisa 20 Bahia 2, vitória 0 E agora, João E agora E agora É o gol do quinto É o gol do quinto Agora virou goleada, João Agora virou passeio De novo a Caiusca Pelo lado Dando uma de ponta ali, né Levou a bola pro lado Fez o toque pra trás No vovó E a Ari colocou ela no cantinho É gol do Bahia 3x0 Segundo da Ari no jogo O terceiro dela na final O Bahia faz o terceiro aqui em Pituaçu 3 pro Bahia 0 pro vitória E agora acabou, João Agora acabou O Penta vem Vai dormir Bahia 3x0 O Bahia botou Aqui, ó Falta um, Vijax Se fazer o quarto Vai rolar muito Aí vem embora A banda que leva você A Ari vai meter a bola na área A Ingrid com sol contra ela A bola subiu Desceu a cabeçada É na geral É assim É assim que a gera Fiz de marmão Embaixo O palco Na frente De quatro palmas 4x0 É na geral É gol do Bahia Aila Bota na geral Eu tô no Jaque A Aila, né, João Faltava o da capitão Cruzamento A Aila ali Como você falou, né No sol Ela aparece entre a marcação Do Vitória Toca de cabeça Como manda o figurino Pro chão Pra fazer o quarto do Bahia Aqui em Pituaçu Aila camisa 3 Bahia tem 4 Vitória tem 0 E agora tá mais do que sacramentado Vamos fazer o quinto aí Pra não só acertar o placar de Fábio Lodeiro Mas é um pra cada título O Baiano em sequência 4x0 A gente no chão Eu acho que a gente vem treinando bem A gente tem treinado com muita intensidade Vem pro ponto daquilo que Felipe nos passa e tal Eu acho que a gente tá bem focada Com expectativas boas A gente foi bem no Baiano No Campeonato Brasileiro E é isso, velho Vamos com tudo E a gente tá fechada Vamos, Carlos Eu vou parar esse segundo Pra ir pra ver o Baiano Você com a ruim de atuação Só faltou o gol Mas foi o lado com bastante assistência E bastante base Ali chutei meia desequilibrada ali Mas feliz em ajudar a equipe com duas assistências E muito feliz pelo título O Baiano, né, velho Esqueça tudo Tá ligado É isso que eu quero perguntar Como torcedora Dar um gostinho a mais Conquistar esse título em cima do Vitória Você que já teve do outro lado ali Já teve ali Já teve torcendo pro Baiano E hoje você tá aqui em campo Vencendo o Vitória Dá aquele gostinho especial Com certeza Baiano clássico, né? E o Baiano se joga Se ganha E tamo junto Obrigado pelo apoio aí, galera Aqui tá campeã da Ana E a Vita Coroando perfeito Afinal de contas Sumimos, que era o objetivo E sumimos campeãs Agora falta a Leites Camp Pra botar uma chave de ouro Nesse ano Por favor, faz uma avaliação Com esse título E parabéns Pra Vita Campeonato É, tô muito feliz Vem coroando o nosso trabalho De dia a dia A Leites Camp Vai ser uma missão Difícil pra gente Mas a gente tá trabalhando Dia a dia Pra conquistar O triunfo de hoje Foi lindo Com a nossa torcida Não tenho o que falar deles E a gente vai trabalhar E vamos ser campeãs Na Leites Camp Também É isso A Leites Camp É muito difícil Pra fim do ano É um ano De muito trabalho Que começou Com muita incerteza Mas o Bahia Conseguiu superar Todas as expectativas Com a expectativa Pra essa Leites Pra Supercopa do Brasil Que vem E pro 2005 Que vai ser um ano Muito bom É, eu acho que vem Peças agora Pra acrescentar No nosso time É, a gente vai Em busca do título É, a gente vem trabalhando O nosso foco agora Vai ser Leites Camp Vamos ter uns dias de folga aí Mas o foco total É Leites Camp E ano que vem Vai ser ano que vem Não parte Eu queria só perguntar Você falou sobre a Ju Sobre a Dira Essas jogadoras novas Chegaram O que é que você pode Falar delas O que é que você acha Que ela vai acrescentar De novo aí pro grupo Experiente A Dira já jogou comigo Em outro clube, né É, ela A Ju A Ju tem uma característica Bem parecida com a minha Elas vieram só pra acrescentar É isso Obrigado Valeu Jogando Jogando demais Atropelando todo mundo É, a Egemonia que fala Falei, graças a Deus Deu tudo certo A gente trabalhou Desde o início do ano Agora a gente colocou Em prática aí E graças a Deus Mais um título aqui Vestindo essa camisa E ano que vem Mais forte O Bahia sempre Sempre consegue Ser mais forte A cada ano Então Falei, Deus Vai dar tudo certo É isso Professor Parabéns pelo Penda Campeonato Invicto O Bahia Que não teve adversários Localmente Venceu todos os jogos Com certa facilidade Tem uma competição Chegando É claro Que agora É tempo de festa É tempo de tranquilidade Mas Hoje A gente vê Ao contrário Das outras competições Um Bahia tranquilo Um Bahia que gerenciou o jogo Um Bahia que soube usar bem a posse E que soube vencer a vitória Tranquilamente Por favor Fala um pouco Da sua análise desse jogo E do campeonato como um todo E também da preparação Pra Leites Que vai vir aí No final do ano Grande João Bahia Obrigado aí Por sempre nos cobrir É bem importante Pro futebol feminino O campeonato Ele fala por si Fomos campeões invictos Melhor ataque Melhor defesa Melhor saldo de gols Grande variedade de atletas Fazendo os gols A gente tendo gols Com qualidades De construções E jogadas E ao início Estou aqui há pouco Mais de dois meses Quando eu chego O Bahia me mostra Um projeto muito grande Um projeto Vencedor E a gente começa A fazer alguns ajustes Eu chego no meio Do campeonato Então a ideia Era mudar menos Pra atrapalhar menos Todo o processo Que elas já tinham Vivenciado Agora é Comemorar hoje Pôr a cabeça No travesseiro Descansar em paz Que a gente entregou Um bom resultado Pra torcida Que merece bastante E já Dar sequência No que já é planejado Agora a gente tem Leites Cup à frente Tem todo o planejamento Pra 2025 Então eu dei a sequência Em relação a isso Mas estou muito orgulhoso Pela entrega que foi feita